Respira, eu preciso de música. Descularei. Entendeu? Tira o albão. Com uma profunda pressão do joelho, pega sua barra, na posição dominada. Abrei, não prepara uma rosa calície. Entrai seu abdômen. Peito aberto. Seja feliz. Faltado, dois por dois. Vem comigo. Faltado. Faltado. Quero mais. Muito bom. Faltado. 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 O que mais? Faltado. Atenção. Eu vou mudar. E cinco e três. Um, dois e desce. Três, dois, um. Começou a pegar ou não? Dá pra sentir aí? Continua Um pouco mais Última Melhor é isso Um por um Não pegamos não Contraem dog dog Fecha seus cotovelo Vem comigo Êêê Um pouco mais Uhul Vem, vem Atenção Vamos fazer uma transição da mão Apoia a mão na coxa Muda sua pegada Levanta sua mão E apoia a mão nos seus ombros Prepare um agachamento paralelo Flexão de quadril Pode ser Paldado nos dois Êêê Sobe contínuo Vou virar de lado Êêê Contínuo Mais Uhul Uhul Um pouco mais Sorrisão Adorei Êêê Mais Uhul A próxima vez Essa galerinha que tá olhando é pra vocês Mais uma Vamos deixar legal Vador 23 Uhul Mais Lá embaixo Mostra que você pode Lá embaixo Êêê Êêê Êêêê Vamos te achar mesmo gostoso 4 3 1 Puro Êêêê 4 Uhul Uhul Vai Vem mais Tá muito bom não? Não não dá Começa comigo 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 Sobe contínuo Continue Continue aí Êêêê Pausa Pausa Sobe isso E vem 1 2 Sobe isso De novo Êêêê Fico mais Êêêê Êêê Continua Galerinha Na frente Subiu Subiu A direção do seu abdome Desce com o cabelo Lá embaixo Lá embaixo Isso Lá embaixo Lá embaixo Tessa e chupinado Tessa e chupinado Uma dessa Chupinado Igual Tessa e dez Vem mais Vem mais Vem mais Uuuuuh Continua Tá quase acabando galera Eu tô vendo o sorriso de vocês Tá doendo, mas tô muito feliz Vem mais Ei, acho que vai acabar Embaixo, entendeu? Ó, olha pra mim Não impulsa com a sua perna Levantou, cuida novamente Apoia a sua barra e gira Tudo bem? Sobreviveu? Então agora vem a melhor parte do step A combinação